Oito! Oia! Oia! Pessoal! Aqui é o Matines para mais um vídeo! Oi? Pessoal, no vinhozinho de hoje vou-vos falar com vocês. Como eu já referi. Acerca digamos... Algumas Kenas. Basicamente. Sobre o canal. Ok, pessoal? Sobre o canal o que é que eu vou falar? Vou falar acerca... Digamos assim... Das próximas séries... Vão-lhe mudar também, digamos assim... os vídeos do canal ou seja para quem não sabe eu tinha que fazer uns testes tinha que fazer o teste de vídeos os vídeos normais e live streams todos os dias dos vídeos basicamente os vídeos dá tempo para fazer os vídeos todos os dias como tentado a fazer live streams naquela semana deu só que eu senti que quando fiz a última live stream ou seja foi última foi no sábado todos os dias seguidamente eu estava a sentir-me um bocado cansado estava a pesar vamos ver a pesar em cima estar a fazer live stream então o que é que eu decidi fazer vamos passar a ter segundas quartas sextas sábado e domingo vídeos ou seja segunda-feira vídeo quarta-feira vídeo sexta feira-feira vídeo sábado e domingo os vídeos normais como estará a acontecer hoje no sábado hoje no domingo e passamos a ter terças e quintas live stream ok pronto basicamente vai ser assim agora que vai ser mais ou menos o horário do canal a hora das live streams é a partir das 5 horas tanto na terça como na quinta ok pronto agora o que pode acontecer é que posso não fazer live ok nesses dias se acontecer isso não irei fazer live tentarei avisar o mais melhor possível ou fazer um vídeo curto ou até um post na página página do canal não o facebook é página mesmo do canal porque é lá que eu vou começar a utilizar as coisas todas seja acerca de não poder fazer vídeos seja pronto seja tudo ok vai ser lá na página do canal basicamente os jogos vão ser trazidos vai ser um jogo terça e outro jogo quinta basicamente agora vamos acabar as séries que estão no canal ou seja segunda quarta e sexta basicamente vai mudar agora um bocado o schedule do canal ok tipo os vídeos das séries porque agora vou dar digamos segunda e segunda e sexta segunda e sexta CSGO né como se sabe opa depois você vai ficar tipo muito intercalado não sei tenho que pensar nisso mas pronto CSGO para acabar LOL para acabar a Ralkatria para acabar Age of Mythologia para acabar ok próximas séries que irei trazer vou trazer o Medal of Honra ok Alliant Assault que supostamente vai ser trazido em live ok não sei se sim se não ou se vai ser em série mas pronto eu tenho que ver isso ok onde é que andar aqui no jogo só para vos informar ok tenho que ver aqui pessoal se não se esqueça pronto vai ser Medal of Honra Alliant Assault e Pokémon Ruby ok pronto agora não sei se vai ser em live sim em vídeo pronto mas vou acrescentar digamos assim mais essas duas séries vão ter as quatro séries em vídeo sendo que ao domingo só vai ser um vídeo da última série ou seja essa série vai ser domingo a domingo basicamente e vou dar mais digamos assim mais espaço ou focar mais na série que está para acabar sempre ou seja neste momento é CS que é aquela série que está para acabar depois como vocês sabem cabo CS passa a ser a série digamos assim pronto a próxima vai ser LOL vou dar mais foco ok isto em vídeo live streams vai ser vídeo ok normal vídeo não vai ser série normal ok sempre a passar o mesmo jogo ou seja imaginem começa terça-feira um jogo por exemplo Metal Afonra vou estar a jogá-lo portanto duas horas imaginem que chega ao final dessas duas horas não consigo passar o jogo todo para outra terça-feira a seguir continuo a jogar o mesmo jogo vai ser sempre assim em que quinta-feira depois vai ser o outro jogo em que começo a jogá-lo só que depois imagina que não acabe vai ser lá para cima quinta pronto basicamente vai ser assim isto vou estar a fazer durante este mês ok vamos ver se corre bem se não os vídeos deu as lives também deu mas comecei a sentir mais cansado então decentei ajustar as duas coisas para que para que pudesse mais conseguisse melhor ok ajustar isso pronto basicamente vai ser isso vamos ver como é que corre agora este mês de janeiro se corre tudo bem ou não e pronto depois para o final do mês ao início de fevereiro irei falar outra vez com vocês para ver se então dou continuidade assim ao canal ou assim então irei mudar outra vez isto agora tem que me ajustar bem como vocês sabem o horário está complicado eu também quero descansar eu tenho que estudar essas tiras todas portanto vamos ver como é que corre assim ok pessoal bem vai ser assim segundas quartas sextas sábado e domingo vídeo e lá stream terças e quintas a partir das 5 horas ok fico por aqui espero que tenham gostado para o próximo vídeo e tchau 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 tchau